Loja.com... não, aliás, é www.flowpodcast.com Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Dianbalo meu blanco. Não tô cedo, pelo menos. Eu tô tendo teatro com o João Kleber, o Rodrigo Faro, liga a câmera já... É, tudo bem? Todo mundo feliz, aquela coisa... Tava num mau humor, eu tô em frente, fiquei com medo do guru. É, assim que é a vida, a vida é assim. E vamos começar falando sobre o seu canal, que é um canal muito, muito, muito legal, Vlad, que eu acho que você profissionalizou no Brasil, pelo menos, né? Como é que você teve a ideia de começar o Área Secreta, que é um lugar que tem ciência de uma forma bem livre, bem gostosa de ver? Assim, primeiro assim, às vezes eu não vejo muito o meu canal como um canal educativo, né? Eu prefiro dizer que é um canal de entretenimento, porque você se livra um pouco da responsabilidade por trás de ter um canal de educação, né? Mas eu vou... Sendo bem sincero, assim, o canal, eu comecei ele por hobby mesmo. Eu consumia muito YouTube lá de fora, via os gringos fazendo esse tipo de conteúdo, olhava pra plataforma aqui e não tinha ninguém fazendo. Deu um dia, eu falei, ah, meu, vou gravar um vídeo aí, vou ver o que vai dar. Você trabalhava com o quê? Eu era gerente de vendas e marketing em uma mineradora, cara. Não tinha nada a ver com YouTube. Você vendia mármore e travertino? Eu vendia, ó, literalmente, literalmente eu vendia pedra. Pedra? Minério de manganês e níquel. Manganês? Literalmente. Manganês serve pra fazer o quê que eu não sei? Usa muito pra compor liga, né? Você usa pra aplicação de aço, enfim, pra algumas ligas diferentes, você acaba colocando teores de manganês nela, dependendo do teor, muda as propriedades do aço, né? Então, eu vendia tanto minério quanto a ferroliga de manganês, que já é uma mistura de ferro com manganês que você acrescenta na fabricação do aço. E por tonelada, né? Por tonelada, por tonelada. E você entende de química? Eu sei que ligas metálicas, assim, se você pegar ligas metálicas, é de ferro. Deve ter umas 5 mil variações. Não, tem muitas, tem muitas. Tem várias classificações de aço, tem mais de classificação de aço. Você entra no inox, você entra no aço carbono, tem um monte, um monte. Tem uma tabelona gigante, assim, de propriedade. Eu sou geólogo de formação, né? Geólogo? Eu nunca atuei como. Nunca atuei como, porque eu sempre trabalhei na área de vendas e de marketing. Mas, então, eu tenho até que um respaldo de ciência nesse sentido. Mas, como eu nunca atuei, eu não gosto de dizer que eu entendo tanto, assim, da parte de metalurgia em si, né? O que que é, então, já que você é geólogo, o que que é a vôsoroca? Você já ouviu falar de vôsoroca? Aquela, eu acho que é uma erosão. Tipo uma erosão que dá uns buracos, assim, de água. Que viagem, mano. Eu lembro que eu aprendi isso aí na sexta cena, eu não esqueci. Não lembro, Gordi, não lembro, cara. Eu vou te falar, assim, que eu fui o... Depois que eu saí da faculdade, eu perdi totalmente o contato com essa área acadêmica em si. E só na área de vendas. Até fiz uma faculdade de administração depois. Então, nunca... Realmente, eu nunca atuei na área de geologia. Eu fiz duas faculdas, meu. Eu fiz veterinária, que eu nunca atuei. Mas você formou homem veterinário? Formei, mas não se apareceu um cachorro. Eu tenho um cachorro aqui, eu mato ele, se eles me derem pra curar. E depois eu fiz piano um ano e saí. Você terminou a... Terminei, terminei as duas. Terminei as duas, eu fiz também uma pós em inteligência de mercado. E eu tava fazendo um MBA quando eu comecei com o YouTube. E aí eu não acabei. Porque o YouTube acabou sendo meu MBA e foi o YouTube. Pinga, né?